Os sonhos lindos, os santos têm mais dores, Vossos lágrinos têm mais de novo, A nossa vida nunca eu sei o mais amoso. Ó bade amada, comandada, só me escale, Brasil de amor eterno, seja símbolo, O lar da luta sempre aqui estrelado, E digo o meu de novo desta tráfora, Mas no futuro e glória não passando. A gente dá justiça, guarda forte, Verás com o filho Deus, não faça a luta, E tem ninguém que adora a própria morte, Terra adorada, sempre outras filhas do Brasil, Ó bade amada, dos filhos de seus solos, Mães gentis, pátria amada, Brasil. Mães gentis, pátria amada, Brasil, Amém. 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 Gerson está recolhendo as camisas dos jogadores da seleção Gerson está recolhendo as camisas dos jogadores da seleção Gerson está recolhendo as camisas dos jogadores da seleção Gerson está recolhendo as camisas dos jogadores da seleção Gerson está recolhendo as camisas dos jogadores da seleção Gerson está recolhendo as camisas dos jogadores da seleção Gerson está recolhendo as camisas dos jogadores da seleção